E aí, Dondoso? Vamos pegar esse Dondoso aqui primeiro, vai. Primeiro Dondoso que eu vou pegar vai ser... Nossa, ele tá no 54. Ou ele se deu mal, ou ele se deu bem. Meio a meio, né? O que é isso? Pronto, a mão vermelha. Dá pra pegar agora. Nossa, quebrou o bicho, mano. Nossa, quebrou o bicho. Nossa, quebrou o bicho. Que da hora. Nada melhor pra ele do que ficar com um pouco de bola diferente, né? Outro race. Um dragon, né, mano? Mas um bicho confuso. Isso que eu uso. Não tá no lugar do Shadow. Nandozo, esse Pokémon é glutton, mas é bad at getting food. It turns up with a Tetsuguri to get prey. Nandozo, o bicho. Nandozo, o bicho. O que é o breaker? 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 Tá, vamos só escalar aqui, mano. Ah, é só segurar o bicho também. Ah, agora o jogo foi mais fácil. É o heracross. Da hora, velho. O heracross. Aperto do quinto titan. Vamos paralisar. E tudo na vida funciona assim, né? Mas tem nem o status. Nossa, isso é de incêndio. Até que rolls sharp. Errou! Incêndio é o osso. Tudo bem. Ahn. Um de great. Quebra de si mesmo. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Heracross. Não vai pegar. 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 Vamos lá, vamos lá. Sua liga Ah, eu não vou usar isso Ah, eu não vou usar isso Não, não, não Não, não Não Ah 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 E aí Números, o que é o Flamenco? bom então eu não quero enfrentar você tá bom você sobreviver ao golpe de campeão tudo sobreviver então eu vou te capturar o moleque está me encerrando Isso é louco. É um macacão, né? Mas ele tem um vibrato, vai ser no ultimo, vai ficar tentando bater. Ele tá pegando, então... Então, ele vai ficar tentando. Tchau. 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 Mano, tem Fortress que é menorzinho e tem Fortress que é maior, né? Estranho, né? É a variação dos mundos pro tomão. Um, do mundo pro tomão. O que é isso? Mano, eu tô que expirou, acho que é só esse bicho não. Nossa, eu perdi ele. É nada, ele é assim mesmo. Que droga. Que tristeza, hein? Que louco. Tô gira em Pokémon. Então, vamos lá. E aí 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 O que é isso? Vou colocar ele para pôr pouca peça O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Bom, isso foi um co-chão, né? Um recrater espalhinho. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tá doido? Better War, mano. Tchau, tchau. Não sei isso, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos no Gloraceado Mountain O ginásio de gelo fica aqui Vai ficar aparecendo pelo menos Snowscape Bom, bora lá Primeiro de tudo vamos arrumar as boxes Está tudo atrapalhado aqui Olha O Laurent está com ataque aumentado Os stats não estão bons Opa Olha só o HP E a death Special attack né Para dar um quebrante Nossa 2,4,1 Que loucura Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá bom, né? acho que ele vai ser mais afetivo do que o dash borne beleza, molifan está hoje na hora, então? Bruxa Bora